Música Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia E hoje, conforme já disse no bloco anterior, estaremos estudando o livro de Salmo, Salmo 84 Um Salmo maravilhoso, um Salmo escrito, descrevendo o povo em adoração e servindo a Deus Mas que para chegar a esse momento de adoração e de serviço a Deus, tem que atravessar momentos difíceis Mas nos momentos difíceis, o Senhor sempre está conosco Abra o seu coração, o meu já está aberto, com certeza o Senhor vai ministrar tanto para você Como também estará ministrando para a minha vida Salmo 84, vamos começar a ler no versículo 1, que diz Qual amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos A minha alma está anelante e desfalece pelos atos do Senhor O meu coração e a minha carne clama pelo Deus vivo Até o partal encontrou casa e andorinha, ninho para si e para sua prole Juntos dos seus altares, Senhor dos Exércitos, Rei meu e Deus meu Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvarteão continuamente Bem-aventurado o homem cuja força está em ti Em cujo coração estão os caminhos aplanhados Ao qual, passando pelo vale de vaca, faz dele uma fonte A chuva também enche os tanques Vão indo de força em força Cada um deles em Sião aparece perante Deus Senhor, Deus dos Exércitos, escuta a minha oração Inclina os ouvidos, ó Deus, veja a cor Agora que ele ia ler o versículo 12, que diz Senhor dos Exércitos, bem-aventurado o homem Que em ti põe a tua confiança Amém Bem, o tema da nossa conversa hoje vai ser o vale de vaca Ou o vale das lágrimas, ou o vale do deserto, o vale do sal Existem vários, se você for pegar várias versões da Bíblia Você vai encontrar esse versículo 6 O qual, passando pelo vale de vaca Às vezes tem muitas Bíblas que não traz essa expressão vale de vaca Vai trazer o vale do sal, vai trazer o vale do deserto Vai trazer o vale do choro, ou vai trazer o vale das amarguras Não importa, o sentido é o mesmo O sentido é aquele ser que quer adorar a Deus Aquele homem que tem a obrigação de servir a Deus e de buscar a Deus Mas que sempre no seu caminho da busca, do serviço a Deus Ele encontra, ou ele tem que passar pelo vale de vaca Então, vaca significa, na vida do crente, um deserto Significa dificuldade Significa problemas Significa portas fechadas Significa depressão Significa decepção Significa choro Significa desemprego Significa separação Esse sentido da palavra vaca Ele pode se aplicar A dificuldade que você está passando agora Nesse momento E nesse instante E a dificuldade, o problema É sempre uma verdade É algo sempre real Na vida do crente Não pense você Que quando Se chama você para seguir Jesus Ou buscar Jesus Nós estaríamos se oferecendo Um mar de rosas Vem porque vai ser tudo fácil É mentira essa pregação A Bíblia diz que aqueles que querem viver em Cristo Jesus Atravessarão perseguições e tripulações Jesus disse o seguinte Se a mim, que sou lenho, verde Que não estou pronto para ser queimado Tem tanta perseguição assim O que dirá para vocês que estão pronto para ser queimado E são lenho maduro É uma expressão que Jesus utiliza Para dizer Que aos seus seguidores Que eles deviam esperar problemas Hoje se prega um evangelho muito fácil Hoje se prega um evangelho De que se você vem para Jesus Você vai ser próspero Você vai ter casa Você vai ter apartamento Você vai ter todos os seus problemas resolvidos E que a partir desse momento Nada mais de ruim vai acontecer contigo Ou com a tua casa Ou com os teus filhos Isso é uma mentira Vindo lá do mais profundo Nos infernos Isso não é verdade Não de acordo com a Bíblia Quando você vê a vida De todos aqueles que seguiam o Senhor E eram fiéis ao Senhor A fidelidade a Deus Ela atrai perseguição A fidelidade a Deus Ela provoca que o inferno se levante contra você E a manifestação Da revolta do inferno contra a tua vida Ela vai se manifestar exatamente Em vales Em decepções Em portas fechadas É isso que tem que ficar bem claro Bem nítido para nós Que queremos seguir Jesus Jesus diz o seguinte Olha Aquele que quer vir após mim Tome sobre si a sua cruz E siga-me Olha o que Jesus fala Ele não promete Que você vai ter tudo resolvido Ele fala Quer me seguir? Tem uma cruz para você levar Que cruz? O que significa isso? Significa Paca Significa deserto Tem um autor Que a Raquel até cita ele muito Chamado André Mouray Ele tem um livro chamado A Escola da Obediência E ele sempre diz naquele livro dele Do início ao final Capítulos após capítulos De que a escola da obediência É sempre a escola do sofrimento Aliás isso aí não é novo Está lá no livro de Hebreus Que Cristo aprendeu Não é que aprendeu Ele foi obediente Como se o aprendizado dele Viesse pelo sofrimento Então quando você vê Por exemplo Moisés Tinha que ficar 40 anos Em um deserto Porque Já era bem preparado Já sabia de toda A cultura Já tinha todos Os cursos de liderança Pronto Já tinha passado pelos seminários Pela faculdade lá Pela melhor faculdade Melhor preparo do Egito Que era a principal nação Daqueles dias Mas ainda não estava pronto Para servir a Deus Estava pronto para liderar Ser um líder no Egito Estava pronto para ser um líder Segundo os padrões dos homens Mas não estava pronto Para ser um líder Segundo o padrão de Deus E para você ser um líder Segundo o padrão de Deus Você é obrigado a passar Por uma escola Por um deserto Deus tem lições Que ele só ensina no deserto A lição do milagre A principal coisa Que Deus exige do homem É uma coisa chamada Dependência O crente Ele tem que aprender A depender do Senhor E onde que ele aprende A dependência? Quando todas as amarras Da sua autoconfiança Se destroem E ele se encontra só Onde não pode depender De mais ninguém Só depende de Deus Por isso que o Senhor Permite às vezes O vale de Baca Permite às vezes O deserto A amargura O sofrimento Na nossa vida Dizendo Olha Eu estou permitindo isso Para que você aprenda Acima de tudo A confiar mais em mim A depender mais em mim A esperar mais em mim Então você vai ver Aquele grande homem Chamado Moisés Pronto sim Para ser um líder Segundo os padrões Dos homens Mas não segundo os padrões Os homens Os pastores Os líderes Podem te ensinar Todas as lições Mas existem algumas lições Que somente o Espírito Santo Vai poder te ensinar E algumas dessas lições Elas não são lecionadas Dentro de uma sala de aula Não é através do seu computador Que você abaixa agora E de acordo com a tecnologia moderna Não É lá no deserto Onde Deus vai provar Que ele é Deus Que faz chover É Deus que abre porta É Deus que faz chegar até você A tua provisão O cuidado dele Sobre a sua vida Então Baca É uma realidade Para mim E para você Quando você vê Antigo Testamento Não estou só citando Alguns exemplos Você pode pegar a vida Por exemplo De Moisés Você pode pegar Por exemplo A vida De Davi Olha Que exemplo José Um exemplo melhor que esse Tinha que ter uma coroa Sobre a sua cabeça Mas nunca teria uma coroa Se não passasse primeiro Pelo presídio Pelas decepções dos homens Pela entrega dele mesmo Pela sua família Pelas traições Ele nunca estaria preparado Para o cargo que Deus tinha E a posição que Deus tinha E a tarefa que ele tinha Se ele não passasse primeiro Por aqueles anos Ali na casa de Potifar E depois quando sai da casa de Potifar Ele é jogado lá no calabouço Os anos do calabouço Ensina a ele lições profundas E o prepara Para ser o grande líder Que foi Você pode até escapar do deserto Você pode até escapar do calabouço Você pode até escapar do vale de Baca Mas quando você escapa disso Você escapa da oportunidade Que Deus está te dando De te preparar De te usar com mais propriedade Com mais liberdade Com mais autenticidade E aí você pega José Você pega Moisés Você pega Davi Ora Foi o grande rei O grande construtor da nação Sim Mas para que passasse E construísse a nação Teve que primeiro O deserto solitário Lá junto com as ovelhas E depois fugindo De um canto para outro Ele olha para si mesmo Fala Eu sou igual uma pulga Sou insignificante Não sou nada E Deus fez com que ele Levou ele ao ponto De olhar para si mesmo E falar Não sou nada Para que Deus falasse Agora sim Eu vou começar a usar Porque eu pego as coisas loucas E malucas desse mundo E transformo em coisas maravilhosas Vê a vida por exemplo Daqueles jovens Hebreus Ali na fornalha Ora É possível um crente Passar na fornalha? É É possível um crente Fugir Conforme Davi fugiu? É É possível É possível um crente Estar no calabouço Como esteve José? É possível É possível Tudo é possível Agora O deserto portanto É uma realidade Aqui Diz a seguinte coisa Eu vou tornar a ler Para nós De que aqueles Que estão no caminho Para o serviço ao Senhor Eles vão passando Pelo vale Do sofrimento Passam Pelo vale Do sofrimento Olha a vida de Jesus No deserto Olha a vida de Paulo Que após se converter Teve também Que sair para o deserto Da Arábia E aí a gente poderia Estar citando Vários outros exemplos Mas esse não é A finalidade Da nossa mensagem De dizer para você Que tem um deserto Porque isso você sabe Você está vivendo Essa é uma realidade Da sua casa Agora Agora o que eu quero falar Não é de que existe um deserto Não é de que existe um deserto O que eu quero falar É da possibilidade De um milagre No deserto Da possibilidade De Deus trazer abundância De Deus fazer um milagre De Deus fazer Aquilo que não é possível Ser feito dentro de um deserto E ele começa a dizer A seguinte coisa Olha só O interessante Ora Aquele que serve ao Senhor Vou passando pelo Vale de Baca Mas quando passa Ele não fica criticando Ele não fica achando Que aquele é o seu fim Ele faz no Vale Olha só Uma fonte Então o crente Quando está Atravessando o Vale Deus faz Aparecer Fontes Do deserto Isso É muito importante Porque deserto Não é lugar de água É lugar de sede É lugar que a pessoa Passa por ali É Na última E o que Deus está dizendo É o seguinte Olha No meio das suas lágrimas Eu vou fazer Aparecer uma solução No meio das portas Fechadas Eu vou fazer A possibilidade De que se abram Essas portas É isso que ele está dizendo Você que atravessa Pelo Vale de Baca O Vale do Sal O Vale Que não tem água Eu vou fazer Com que Apareça Uma fonte Para que você tenha Condições De atravessar Este deserto Mas Deus Ele é tão maravilhoso Que Deus Ele cuida E tem Tão maravilhoso E tem tanto cuidado Que ele não faz Simplesmente Aparecer O vale Olha a fonte Ele fala Faz dele uma fonte A chuva também Enche os tanques Isso é Deus está dizendo Você está Atravessando Um deserto Vai acontecer Duas coisas Com vocês Eu vou Aparecer Uma fonte Onde vai Aparecer Água Mas mais do que isso Eu vou fazer Chuva Então vai vir Água Debaixo Vai vir Água De cima É isso Que Deus Está dizendo Deus está dizendo Para você Que está Atravessando Um deserto Eu vou Fazer Aparecer Provisões De todos Os lados De todas As maneiras De todas As formas Eu sou Deus Da possibilidade De fazer Chuver Aonde Não chove De fazer Aparecer Água Aonde Não tem Água Eu sou Aquele Que faz Surgir Tornada A solução Para o seu Problema Ele fala Você vai Caminhando E quando Você estiver No seu Caminho Deus Vai Fazer Aparecer A solução Diante De você De cima De baixo Dos lados De todas As maneiras Esse é o Deus Das possibilidades A possibilidade Sempre Daquele Que caminha Com Deus De ter O socorro Por isso Que salmista Diz no salmo 46 Socorro Presente Na angústia Socorro Presente Mesmo Quando tudo Está desmoronando Socorro Presente Mesmo Quando tudo Parece Que vai Acabar O mundo E acaba Se um buraco Debaixo De nós E tem que Sumir Ali É isso Que ele Está dizendo Eu sou Deus Eu sou Socorro No meio Da tribulação Da angústia Eu sou Um Deus Que te sustenta Pelas mãos Que te seguro Que te amparo Que te guardo Que não vou pedir Que nada Traga destruição Sobre a sua vida Se dependesse do inferno Se dependesse do diabo Se dependesse dos demônios Se dependesse dos servos E instrumentos do demônio Você já estaria destruído Há muito tempo Já nem você existiria mais Conforme diz Davi Ah Se não for o Senhor Que estivesse ao nosso lado Ora Diga Israel Como que nós estaríamos Há muito Já Estaríamos sido presos Lá na Arapuca E destruídos Mas Louvado seja O nome do Senhor Que nos Livra Que arrebenta Os laços Do inferno Que quebra Os jugos De Satanás Sobre nós E nos dá Vitória E dá provisão E traz cura E traz restauração E traz portas abertas Então você que está Num deserto Num vale de vaca É com você que estou falando É contigo que estou falando De que O Senhor Deus Vai fazer um milagre Na sua vida Então não se desamine Não se desencoraje Não perca a sua fé Porque você vai dizer Olha só Bem, é possível Transformar a seca Em água? Sim, é possível Como? Ele vai dizer Aqui no versículo 8 Eu vou começar A pegar essa passagem E vou ler ela De trás pra frente Porque ele sai falando Ele começa falando Daquele que vai Para o templo E começa E termina falando Daquele que tem A dificuldade De atravessar pelo vale Então eu vou pegar Inversamente Essa passagem E começar a ler Ela de trás pra frente Porque se eu comecei A falar do vale primeiro Eu vou então ver Como é que a gente faz Para resolver o problema Desse vale Desse vale de Baca Desse deserto Desse sofrimento Olha A coisa que ele diz aqui Primeiramente Vão indo Olha só O qual passando Pelo vale de Baca Faz dele uma fonte E enche os tanques E tem abundância Mas como que isso é feito? Ele vai dizer lá No versículo 8 Senhor Deus dos exércitos Escuta A minha Oração Primeira coisa Ao atravessar o vale de Baca Esta é uma atitude De oração De clamar De buscar Sabendo que Deus ouve Você que está no deserto Não calha a tua boca Não pare De guerrear em oração Ele está dizendo assim Olha Como é Que eu faço A transformação Daquilo que é seco Da amargura Em aquilo que é doce Como é que eu faço A transformação Como é que eu Viro a mesa Da minha vida E eu faço Com que o jogo mude E eu comece agora Que estou vivendo derrota Comece agora A ser vitorioso Aqui Ele vai dizer Senhor Escuta A minha oração Inclina os ouvidos Ó Deus De Jacó Primeira coisa É orando É buscando a Deus É orando ao Senhor Mas não é orando De qualquer jeito Olha o que ele diz No versículo 12 Senhor dos exércitos Bem-aventurado O homem Quem te põe A tua Confiança Nós vamos para o intervalo E voltamos daqui a pouco mais Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Passe Deus Pra mim Depois Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti